Os ganhadores de loterias ficam pobres quando tentam investir, né? Esse é o tema do vídeo de hoje. Vendo o Vinícius C aqui, né? Falando que veio um comentário dizendo que eu ganho 17, né? Na época. Como que eu consigo ficar numa situação dessas, né? Não é por mal, mas tu parece muito aquelas pessoas que ganham na loteria, né? E gastam tudo num ano. É isso aqui, esse valor varia muito, né? De acordo com o mês. Tem mês que eu ganho bem menos, tem mês que eu ganho mais. Depende muito do mercado, dos projetos, quando tem fila, quando não tem. O meu contrato de trabalho, enfim. Tem uma série de variáveis, né? O YouTube aqui também, tem mês que dá mais, tem mês que dá menos. Então é assim, vai e volta, né? A minha estratégia aí que eu tenho atualmente. Até que tá, as dívidas é o adiantamento de despesa, né? De aluguel, dessas coisas. Deixa tudo adiantado aí. Porque sempre tem época que entra mais dinheiro, tem época que entra menos. Tem época que o dinheiro que eu ganho eu consigo pagar os alugais tranquilo. Tem época que não é suficiente, tem época que não entra nada. Então, eu sempre tenho que estar alguns meses, né? De alugar o adiantado pra ter uma certa tranquilidade, né? Agora, esse tema dos ganhadores de loteria é um negócio que eu estudo muito, né? Me desperta muita curiosidade. Estudo. Estudo como? Fico vendo uns vídeos no YouTube, hein? A galera contando os casos, tá ligado? Meu estudo é isso, né? É o estudo digital, virtual aqui. Sou um grande adepto das formas de aquisição de conhecimentos digitais, né? Porque é uma que é de graça, né? E outra que é o formato mais bacaninha, né? Ontem mesmo eu estava fazendo um curso na Udemy. Um curso de certificação AWS. Essa semana aqui eu vou agendar minha prova pra tirar essa certificação. E o outro que eu estava fazendo a linguagem de programação escala, né? Então, pô, eu estou ali deitado na minha cama com o meu fonezinho, tá ligado? Embaixo da coberta, né? Está um frio do caramba em São Paulo. Embora hoje aqui esteja um solzinho bem gostoso, né? Estou aproveitando pra programar deitado aqui, ó. Programando deitado. Eu coloquei as almofadas aqui no chão. Estou aproveitando um pouquinho do sol aqui antes que ele vá embora, né? Que a sombra tome conta de tudo. Mas, enfim. Nessas histórias que a gente vê, né? Tem até o caso de um cara, que eu não lembro o nome dele, mas se você procurar, você vai achar. Passou na Band esse negócio, né? Mas eu fui ver aqui no YouTube. Era um cara que ele ganhou na loteria. E o que ele fazia? Uma coisa assim que eu morava, que eu queria fazer, né? O dia que eu ganhei na loteria um dia, eu sempre faço minha fézinha. Se um dia eu ganhar na Mega Sena, eu não vou fazer que nem ele nesse ponto. Ele foi morar em hotel, tá ligado? Ele foi morar em hotel e ele não lavava mais roupa não. A roupa sujou, ele comprava uma roupa nova. Ele só vestia roupa nova, assim. Usava uma vez, jogava fora e tal. E vários carros, várias coisas que ele comprava e tudo, né? E todo mundo vem aqui e pensa, Nossa, só por isso que ele gastou tudo o preço da loteria dele, né? Porque ele ficava gastando com essas coisas. Mas, no fim, conforme a reportagem vai se desenrolando, ele conta que, na verdade, o que fez ele perder a maior parte do dinheiro da loteria dele foi investir. Tá ligado? Isso é uma história muito comum, né? Deixa eu vir me atacar pra ficar no sol, pra esquentar. Tanto aqui no Brasil, quanto no exterior, esses perfis aí de pessoas que ganham a loteria e depois voltam pra pobreza, a maior parte das vezes, se não disser, todas as vezes, é porque eles tentaram investir em alguma coisa. Não é que você gasta aquela grana. O cara compra carro, compra casa boa, viagem, morar em hotel, enfim, fica comprando roupa, essas coisas. Isso não é o suficiente pra gastar todo o prêmio, né? Mas eles sempre têm uma ideia, não vão investir essa grana em alguma coisa. E aí nisso acabam perdendo, né? Porque é que é essa história, né, mano? Tem estatísticas que dizem aí que 70% das pessoas que investem, elas perdem dinheiro no mercado. Tudo bem, você pode não perder tudo, mas elas perdem, assim, você investe um tanto aí, aquilo rende e tal, mas se você for olhar a inflação ali, não rendeu nem pra repor a inflação oficial, né? Tem estatística dessa, você acompanha canais aí de investimentos, tem muita gente falando, por isso que as pessoas falam tanto assim de você vencer o mercado, né? Porque a média do mercado em alguns aspectos, ela é assim, né? Claro que não em tudo, né? Se você seguir a média de mercado, obviamente você consegue bater, mas de uma maneira ou de outra, as pessoas ficam movendo os investimentos de um lugar pro outro, não sei o que, e quando você vai ver, 70% das pessoas que investem, elas perdem dinheiro em vez de ganhar. E no caso dos ganhadores de loteria, que a gente vê as histórias, né, muitos deles, eles investem e pioram ainda, não é nem esses investimentos de mercado financeiro, né? Comprar ações, títulos, essas coisas que hoje em dia é mais difundido, né? Eu também comecei a conhecer disso nesses anos aí de... dessa evolução, né? Porque os juros estavam baixos e aí, galera, o governo estava, né? E você vê, né? Você estava investindo dinheiro no título do governo e esse título estava rendendo abaixo da inflação, né? Se você for olhar historicamente, mesmo as épocas que o Brasil tinha a taxa de juros bem alta, lá em 2015, mais ou menos, se você comparar com a inflação mesmo, a inflação oficial, né? O juro real era muito pequenininho, né? E se você pensar que a inflação oficial ela é estranha, né? Eu sempre não confio em nada oficial, eu acho que é tudo mentira, tá ligado? E o índice de inflação, a gente vê muito claro isso, né? Os caras falam, ah, a inflação baixinha, 5%, não sei o quê, você vai ver, a coisa que você compra está ao dobro do preço, né? Igual agora mesmo, eu fiz uma correção da inflação, acho que foi de 2022 para 2024, estava dando inflação negativa, pô, como assim? Em 2022, acho que a maior parte das coisas que eu comprava, ela é barata, porra. E como é que a inflação está negativa, né? Mas, não é nem esse tipo de investimento, né? Aquele investimento que tem um livro que fala sobre isso, um livro de empreendedorismo, eu esqueci o nome desse livro agora, mas ele fala assim, ó, cuidado, porque quando você vai tentar empreender, tome cuidado para não estar comprando um emprego, né? Você está pondo o seu dinheiro para comprar um emprego que você vai ter. E muitos desses investimentos que os ganhadores de loteria que perderam tudo fazem assim, eles, sei lá, entram na empresinha ali do primo, tá ligado? Tentam montar uma empresa de uma coisa que ele nunca fez na vida, enfim, esse tipo de investimento não de mercado financeiro, mas um investimento mais assim, analógico, vamos dizer, né? Que o cara vai e põe dinheiro ali em alguma coisa, e aí acaba perdendo esse dinheiro, né? Então, de uma maneira de outra, né, mano? Aqui depende do tamanho do prêmio, mas pensa um prêmio de 50 milhões, por exemplo, né? Que esses dias saiu da Mega Sena, um prêmio de 50 milhões, mano, 50 milhões? Se um milhão dá 10k, não dá 8k, né? De acordo com a Raul Sena, abraço a Raul Sena, patrocina nós aí, da UVP, ele fala sempre que os investimentos diversificados você consegue 8% acima da inflação, né? Então, com um milhão você consegue 8 mil, né? Com 50 milhões, seria 50 vezes 8 mil, quanto que dá isso? Dá 400 mil por mês? Porra, 400 mil por mês, dá pra viver bem. Porra, se dá pra viver muito bem, na verdade, né? Pra vocês terem, o Pablo Marçal, ele fala que ele gasta 1 milhão e 400 por mês da vida dele lá, ele tem 4 aeronaves, a mansão lá, que ele gasta 200 mil, ele fala por mês lá, só com os empregados, as despesas da mansão dele, e mais todas as coisas que ele faz, né? Então, você veja bem, dá pro cara viver muito bem com 400 mil, seria um terço disso, né? Da época, o Pablo Marçal tem 4 aeronaves, o cara pode ter uma aeronave e ter um carro legal, ter uma mansãozinha legal, e ainda sobra grana pra ele. É igual aquela história do bilhão, né? Se você fizer uma conta aí dos seus 30 e poucos anos aos 80, se você gastar 1 milhão e meio por mês, você ainda não gastou 1 bilhão aos 80, ainda te sobra algumas centenas de milhões. Então, eu acho que é mais ou menos pra isso. O erro dessa galera que acaba perdendo os prêmios de loteria é que eles tentam investir em alguma coisa e essa coisa que eles investem dá errado, né? Se você acompanhar a história, você vai ver que é sempre mais ou menos desse jeito, né? E pra gente que não ganhou na loteria ainda, né? Se tá você que não joga, quem não joga não ganha, você tem que jogar na loteria. Mas além disso, também é importante você estudar, né? Pra trabalhar pra gringa, prestar serviço pro exterior. Hoje é uma maneira aí de você conseguir uma boa grana pra poder fazer umas apostinhas na loteria e viver bem a sua vida, investir também, né? Faça tudo, faça tudo que você puder. Nós temos a parceria aqui no canal da English Bay, né? Uma escola de inglês online, o link tá fixado aqui no primeiro comentário. Então, clica aí, vai aprender inglês de graça agora mesmo com a English Bay. Eles têm uma playlist também de conteúdos aí de inglês voltados pra nossa área de tecnologia. E, além disso, com o meu cupom JOVEMTRANQUILÃO você tem descontos, você vai pagar 45 por mês pra poder acessar os grupos de conversação da English Bay e praticar o seu inglês várias vezes na semana. Então, não perca tempo. O link tá fixado no primeiro comentário. Seja aluno do meu curso também. Curso JOVEMTRANQUILÃO.ONLINE lá eu te ensino tudo o que eu aprendi nesses 17 anos aí como programador. E não perca tempo. Eu estreou um módulo lá sobre trabalho remoto, né? Pra você poder também ter uma segunda-feira linda como eu tô tendo hoje, né? Por quê? Só porque eu trabalho em casa. Se eu tivesse que sair de casa pra trabalhar, segunda-feira é sempre um dia triste, né? Agora, trabalhando em casa, não. A coisa, ela fica muito melhor. Tá ligado? E no próximo vídeo, nós vamos falar aqui sobre um tema. Mano, dinheiro só é útil quando você tem saúde. Clica nesse card que tá aqui do lado pra gente continuar essa conversa lá no outro vídeo, né? Seguindo nesse tema aí que eu tô vendo que vocês estão gostando, né? Da deseducação financeira. Então, clica no card. Chega mais. Vamos conversar aí sobre esse tema. Mano, dinheiro e saúde quando você tem saúde, velho.